que ela sabe assim as vezes eu vou falar com as minhas filhas agora e eu tenho aprendido isso e eu falo assim ô meu amor meu amém, cara eu chamo as minhas filhas assim, agora vem cá papai, eu te ensino como deve fazer não é assim não a palavra de Deus ela causa um impacto no que é motivo mas quando você for naquela pum naquela situação tem uma coisa negativa que é o melhor para você como sempre uma bênção Gálatas capítulo 6 verso 2 diz assim levai as cargas uns dos outros assim não cumprirem-se amém de Cristo é a palavra de Deus abençoa o que é carica não é carica dela acha que a cruz está muito pesada qualquer coisa que a gente está chutando o palco qualquer coisa negando a fé Pedro tinha até um certo motivo em graça porque a vida não estava correndo perigo ele pegou a Jesus três vezes mas pessoas estão pegando a fé simplesmente por coisa tão bacana não eu quero levar a sua carga está tensado mais eu rio está difícil sabe o que é que a palavra que eu estou dizendo para irmão aqui é para a senhora levar a carga da senhora e de mais alguém ajuda a irmã a sua demanda para a carga dela continua no astágico ajuda a irmã a sua demanda também tem mais não carga porque Deus cara ele não vai dar aquele peso desusportável não ele vai colocar a medida certa que a senhora tem estrutura suficiente para carregar essa carga carregar a carga da família carregar a carga dos filhos do espó recebe essa palavra de Deus da sua vida nessa noite lembra uma canta uma bachada e a bachada vem cantar uma bachada e cantar uma bachada ora que o Espírito Santo de Deus possa te dar força nesta noite para você sair para quem torce eu vou carregar a minha carga a carga do meu pastor me chamou a carga da igreja porque Deus me chamou parece que um que certeza tem pessoas falam assim nossa eu posso poder não ter isso nossa aquela irmã é uma bênção aquele jovem é uma bênção mas o que é a bênção é isso aqui é a palavra do meu tem pessoas falam assim nossa eu estou carregando essa impreja nas costas glória a Deus por isso está cumprindo aqui a palavra está cumprindo a palavra grande é o seu camarão no céu o amor marca uma igreja como o ser do Espírito Santo o que é levar a carne de Deus sobre ter tantas coisas pode ser um remédio daquilo pode ser uma palavra pode ser uma roupa no calçado pode ser uma ligação pode ser nossa tem pessoas fácil fora se por não quiser ele chore a luz para dele deixa ele se mascar para lá não é assim que ele viu não é assim porque quando você joga uma carga para cima de você você compra uma briga e Deus está acordando a minha por você aleluia come a ver jovem é aquele suado você está morando para os seus amigos que o estava acusando que coisa mais linda os amigos acusando dele e ele amando para os seus amigos os amigos pareciam inimigos pareciam inimigos como ser uma vez João capítulo 6 capítulo 9 está aqui um rapaz que tem cinco pães e dois tristinhos como ser uma vez aqui compartilhando alimentos irmão você vai na casa com uma pessoa você tem que lá não tem uma verdura não tem um quilo de feijão não tem uma cara e a sua janela está rotada mas às vezes tem um pouquinho também ele só tinha cinco pães e dois feijinhos para o seu alimento mas ele compartilha quer ser uma mesa amada compartilho aleluia torna Deus receba mesmo o sonho mostrar que é o amor não mostrar que é seu amado coloque essa palavra no seu coração esconda a não seja ministra não que as mesmas de Deus só platique compartilhe é amada pessoas estão nessas empadas de Jesus e nós não estamos queremos ter um abenço para aqueles que estão em pé você não tinha uma ligação para ligar para o amigo ser melhor para ele você não tinha um tempinho puro e a dor é exata o seu alimento é só aqui uma obrigação de vir na igreja aonde oculta o só pecado na igreja Jesus libertou uma liberdade para que nós possamos criar mais voar mais olhado que precisa de Deus quando eu fui fazer uma caminhada no meu condomínio e eu fiquei muito triste eu fui na armada de esporte cheguei lá com uma jovem de 14 15 anos brincando bola dos rapazes e cantando as músicas que sonham com aquela letra toda portográfica e fazendo gestos pornográficos ali eu fiquei pensando assim a minha filha não pode descer para essa quadra de esporte aí eu fui para a caberinha fui fazer esteira e logo tinha um grupo que veio ali os cinco homossexuais algumas pessoas ali bebendo e conversando alto sobre sexo e falando alto alto faz o mesmo empenhar ah não porque você tem que se pregatar que a gente você gosta é como um casal que está difícil viver nesse mundo que está difícil é só a tua vida aí eu sofri ao meu irmão e alguma coisa falou no meu coração o que você não chegou lá no meio da cara do lado pediu uma parada de ovo pediu uma parada rusa da flor de burro e do lado e começava a pregar para essas pessoas não posso fazer isso depois o povo vai querendo eterno doido que está dentro enquanto dormia mas a culpa que é essa que ele viu está dizendo papis para as pessoas que estão indiretamente para o papis aqui aqui provérbios 25 21 e 22 se o teu inimigo tiver fome dá se tiver sede dá para o inimigo então eu devo agradecer o amigo inimigo é aquele padrão que percebe tem que morar por ele é aquele cidadão que pode dever no que pagaste pelo todo tem que morar por ele é o que a pessoa te mandou embora seu serviço e justamente seu inimigo tem que morar por ele a pessoa vai entender se pudisse mas escute compra um presente bem bonito vai lá e vai pra faz igual aquela história a mulher mandou um indúbio bonito mas dentro daquele indúbio tinha fezes aí a mulher recebeu um outro indúbio bonito colocou flores cheiosas e tal e mandou e levou mandou bilhetes cada um daquilo que tem nós temos a mensagem de Deus quero encerrar essa palavra hoje o que levou o patacão a tomar aquela atitude que sai no meio da sua dada do terra e tem um que sai do lado está aqui hoje está aqui no santa fé não 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 vai vem está está aqui o que fez vocês esbocarem de lado para cara o que fez a caramba sair de lá e tomar rumo desconhecido que Deus disse para ele Senhor eu que gostarei porque Deus não deixa ninguém perdido Deus o que foi foi a fé ele saiu e sua graça saiu pela fé que Deus ia mostrar o caminho Deus a pedido eu vou te mostrar o caminho Deus não te vejo sem norte sem leste sem oeste Deus te mostra o acidente e o oriente onde quer que você esteja Deus é você eu quiser essa palavra contando uma história de um pequeno povoado naquele povoado já há alguns anos sem chuva e o pastor muito incomodado está julgando a plantação sem nenhuma chance de pessoa ele convoca a igreja irmãos vamos começar uma campanha na igreja nós vamos começar uma campanha de 40 dias nesses 40 dias nós teremos culto todos os dias na igreja todos os dias vai ter culto e é culto de oração quando os queres não vamos podem vir nós vamos orar para chover a igreja nós vamos nós vamos nós vamos calma aí esse é o primeiro dia venham todos a igreja a igreja a igreja Obrigado.